Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. No vídeo de hoje eu vou falar de um top, a princípio era um top 9, se tornou um top 10, no final eu incluí mais um, que foi muito difícil escolher. É um top 10 perfumes para curtir a noitada, pra curtir a noite. Foi uma sugestão de uma inscrita aqui do canal, a Aninha, Ana Paula, um beijo pra você Ana. Ela sugeriu esse tema, eu achei bem interessante, tá? É top 10 perfumes nacionais, tá? É pra você curtir a noitada, pra curtir a noite. Aí o que eu fiz? Eu trouxe 3 perfumes pra quem vai curtir a balada, né? Que tá indo com segundas intenções, pra seduzir, pra namorar, tá? Depois eu trouxe mais 3 perfumes pra uma noite mais informal, tá? Um jantar em família, algo mais informal, tá? E daí eu tinha selecionado 3, mas aí eu incluí mais um, então são 4 perfumes pra uma noite mais formal, uma festa, tá? Então é isso, é um top 10 perfumes nacionais pra curtir a noite. Mas antes de começar, gente, já deixa o like agora no início do vídeo, que me ajuda bastante, tá bom? Se você ama perfumaria assim como eu, já deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative o sininho que assim o YouTube sempre vai te notificar quando os vídeos forem para o ar e assim você fica por dentro da novidade da perfumaria, por dentro dos lançamentos, tá bom? E no final compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos e amigas, tá bom? E me siga no Instagram, eu vou deixar aqui, que é arroba perfumania by Gabi Castro, tá bom? Que lá eu sempre notifico quando o vídeo vai ao ar e sempre coloco uma coisa diferente pra vocês lá, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, 3 perfumes, tá? Nacionais pra curtir a balada. Você tá indo com segundas intenções, você quer ir conquistar alguém, quer arranjar um namorado, né? Ou não, você já tá saindo com seu namorado ou sua namorada, seu marido, sua esposa, mas já saindo com segundas intenções, entendeu? É pra seduzir, tá? Então eu selecionei 3, tá? Ficaram vários de fora, tá? E o primeiro que eu vou selecionar é o Florata Red da Boticário. Florata Red da Boticário. Ai, vamos borrifar, vamos borrifar, borrifador bom. Gente, esse perfume é maravilhoso, tá? Maravilhoso. O Florata Red, gente, ele é um perfume que é pra chamar atenção, tá? Sempre quando eu uso ele, eu chamo atenção, sempre me perguntam que perfume eu tô usando, sabe? Ele é marcante, ele é um perfume sensual e ele é bem similar, sim, ao importado Good Girl de Carolina Herrera, tá? O famoso sapatinho, vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Ele é bem similar, sim, lógico, tem suas diferenças, né? Mas ele lembra, sim, esse importado. Então se você gosta do importado, você tende a gostar do Florata Red da Boticário, tá bom? É um perfume maravilhoso. Já tem resenha no canal, eu vou deixar o link do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? Então quando você terminar esse vídeo, já corre pra lá pra saber a resenha desse maravilhoso aqui. Então esse é o primeiro da minha lista aí que eu uso assim pra sair, pra namorar essas coisas, tá? Próximo, o segundo da lista, também é da Dona Boticário. E é esse lançamento aí, Coffee Woman Seduction Touch. Coffee Woman Seduction Touch. Ele já é meu segundo escolhido pra essas ocasiões. Gente, perfume maravilhoso, eu vou borrifar. Borrifar, ó, borrifador bom também. Gente, eu gostei muito desse lançamento, tá? Muito mesmo. Já tem resenha no canal, também vou deixar o link fixado, tá? No primeiro comentário. Ele é um perfume sensual, mas é um sensual maduro, tá? Ele é bem... ele lembra, assim, o seu irmãozinho, né? O Coffee Woman Seduction, só que ele é bem mais adulto, bem mais maduro. Então aquele sensual mais maduro, sabe? E ele é bem versátil, sabe? É um perfume doce, sim. Ele tem o seu toque adocicado, mas não é nada enjoativo, nada que incomode ninguém, tá? E ele é um floral frutado maravilhoso, gente. Maravilhoso. Super recomendo vocês conhecerem essa fragrância numa loja Boticário. Recomendo mesmo, porque eu gosto muito, muito, gostei muito desse lançamento aqui. Então ele é o meu segundo escolhido pra uma ocasião dessas, né? Pra balada, pra seduzir. E o último, o terceiro, é da casa Mahogany, que é o Style Pleasures. Style Pleasures, da Mahogany. Também tem resenha no canal, tá? Gente do céu, vou borrifar na tampa. Vou borrifar na tampa, gente. Ai, ele é delicioso. Ele é um perfume sensual. Ele é um perfume marcante, tá? Ele tem um adocicado de leve e ele tem um amadeirado de leve. Então se você curte perfumes assim, que é adocicado e amadeirado ao mesmo tempo, muito bem equilibrado, você vai gostar muito desse perfume, tá? E ele é bem similar ao importado La Vies Belle de Lancome, tá? Então se você conhece o importado, gosta do importado, você tende a gostar do Style Pleasures, da Mahogany. Ele vai na mesma vibe, tá? Ele é maravilhoso. Gosto muito de usar nessas ocasiões. Perfumes para balada, para seduzir, para namorar. Eu escolhi esses três, tá bom? Coloque aqui nos comentários, gente, se vocês conhecem um desses três. Se vocês gostam, se vocês não gostam. Qual que vocês gostam de usar nessas ocasiões de balada, para namorar, para seduzir. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler, tá bom? Vamos para o próximo. Agora eu escolhi três fragrâncias que eu uso, que eu gosto de usar bastante, em noites mais informais, passeios mais informais. O que seria isso? Um jantar em família, um passeio com amigos, uma reunião com amigos, um passeio no cinema, algo mais informal, que você não está indo com segundas intenções. É mesmo para curtir a noite com amigos, algo mais informal, com família, tá bom? O primeiro que eu escolhi é da Mahogany, tá? Que eu gosto de usar muito, gente. É o Wild and Free da Mahogany, by Dani Fernandes. Gente, esse eu não tenho resenha no canal, mas eu prometo que vou fazer, tá? Eu amo essa fragrância, amo, de paixão. Gente, eu estou um pouco gripada, mas eu consigo sentir. Ai, que delícia, gente. Meu Deus do céu, gente. Eu amo essa fragrância, amo, de paixão. Gente, ele é um perfume encantador, ele é marcante, ele é viciante, sabe? Aquele perfume que você quer ficar sentindo na sua pele o tempo todo, sabe? Ele é um perfume adocicado, tá? Mas não é um dulçor nada enjoativo, tá? Ele é um frutado, ele é oriental também. Ele lembra bastante também o importado Lanterdi da Givenchy. Vou deixar a fotinha aqui para vocês. Então, se vocês gostam do Lanterdi, vocês têm a gostar desse Wild Free, tá? E ele tem uma nota de uva, sabe? Muito deliciosa, muito gostosa de sentir na pele. Então, esse aqui eu gosto muito de usar nessas ocasiões e é o primeiro escolhido, tá? O segundo que eu escolhi também da Marrogani... Gente, eu gosto muito dos perfumes da Marrogani, tá? Gosto mesmo. Vamos lá. O segundo que eu escolhi é o Make Me Fever Blue. Make Me Fever Blue, tá? Ele já está descontinuado, infelizmente. Marrogani, volta com esse perfume que é maravilhoso. Ele está descontinuado. Eu já vou gravar resenha, tá? Não tem resenha dele no canal, mas vou gravar para vocês. Porque vocês ainda conseguem, de repente, no Mercado Livre, Shopee... De repente, vocês conseguem essa fragrância porque ele parece que foi descontinuado recentemente, tá? Gente, vamos borrifar o borrifador bom, tá? Ai, que fragrância. Gente, esse perfume, ele é diferentão, tá? Ele é um perfume diferente. É um perfume maravilhoso, sabe? Ele é um perfume que marca a presença. Ele chama atenção. Ele é um perfume sensual e elegante ao mesmo tempo. Não é aquele sensual óbvio. Nada disso. Ele é sedutor, ele é sensual, mas elegante ao mesmo tempo. Então, se você quer passar essa vibe, eu super indico esse perfume, sabe? Ele tem um frescor de saída. Ele é fresco na sua saída. Mas depois que ele vai se assentando na pele, ele vai vindo com um toque adocicado. Mas é um adocicado de leve, nada enjoativo, nada que agride o olfato de ninguém, sabe? E ele é amendoado também, levemente amadeirado. Esse perfume é super bem equilibrado, sabe? E ele é similar, tá? Ao Twilly de Ernaise. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês. Ele não é cópia, mas ele lembra, sim, bastante. Ele é bem similar a esse importado, tá? Então, se você conhece o importado, é um importado caríssimo. Mas se você gosta, conhece esse importado, você tende a gostar do Make Me Fever Blue. Então, eu gosto muito de usar ele nessas ocasiões, tá? É a minha segunda escolha, né? Seria o número 5, né? O quinto, mas é o segundo referente a essas saídas mais informais, tá? E o outro que eu escolhi pra essas saídas informais, que é o sexto lugar, mas é o terceiro dessa categoria, é o Luna Absoluta da Natura. Luna Absoluta. Gente, ai, que delícia. Para tudo, para tudo. Ó, que colifador bom. Gente, que perfume delicioso, meu pai. Gente, ele é um perfume, ele é um chip floral, super gostoso, super gostoso, com um dulçor bem delicado, tá? Ele tem um dulçor bem delicado, ele na saída, na saída somente, ele lembra o importado, é, lá no Itresor da Lancome, eu vou deixar fotinho pra vocês aqui, mas é só na saída, sabe? Depois ele já não tem nada a ver, assim, vamos dizer, ele só lembra na saída. É, e ele é um perfume bem versátil, gente, eu acho ele um perfume bem versátil, então é um perfume bem gostoso, assim, pra usar nesses momentos, nessas saídas, sabe? É um perfume, assim, que não incomoda o fato de ninguém. Ai, ele é delicioso, e ele é a minha escolha. Minha terceira e última escolha pra saídas informais, tá? É o número 6. Agora vamos para a outra categoria, que é a categoria, assim, pra festas, é saídas mais formais. Você tem um casamento, uma formatura, uma festa de aniversário, sabe? Num salão. Desculpa, uma festa bem mais formal, sabe? Até uma festa de gala também. Super combina, tá? Então, o primeiro que eu escolhi, dessa categoria, que é o nosso número 7, é o Nascenses da Natura, o meu queridinho, o meu queridinho, tá? Mas, assim, você usa mais, assim, no outono e inverno. Quando a festa for no verão, aí tem que usar outro, tá? Porque ele é bombinha. É um perfume bombinha. Gente, nem precisa borrifar. Só assim, você já sente. Eu vou borrifar no ar, mas vai, vai... Ó, borrifador bom. Ai, que delícia, gente. Ai, que delícia. É o nosso perfume. Gente, ele é um perfume mulherão. Pra chamar atenção. É um perfume que você pode ir à vontade, não precisa de retoque. Sabe? Esses que eu escolhi, pra essa categoria, você pode ir à vontade, que você vai ficar com essa fragrância a noite inteira, tá? É um perfume super potente. É um perfume delicioso. É um perfume marcante, sabe? Gente, ele é um perfume bombinha. Então, tem que dosar nas borrifadas. Ele tem um toque ambarado. E ele tem um abalmilhado também. Um toque terroso. Gente, é maravilhosa essa fragrância. Eu amo de paixão. Então, assim, eu acho que super combina com eventos assim que você vai arrasar. Você vai arrasar. E você vai estar perfumada a noite inteira, tá? Então, esse aqui é o primeiro escolhido dessa categoria, tá? O segundo que eu escolhi dessa categoria também é da Natura. E é o Luna Intenso. Luna Intenso. Esse bonitinho aqui da Natura. Ai, gente. Que delícia. É um borrifado. Esse borrifado bom. É muito bom sentir. Ai, é muito bom, gente. Sentir cheiro, fragrância. Ai, que delícia. Gente, ele é um perfume mulherão. Tá? Pra mulheres mais maduras, sabe? Ele tem um toque adocicado. Nada enjoativo. Um adocicado bem de leve. Um amadeirado bem de leve. É outro perfume que tem um toque adocicado e amadeirado ao mesmo tempo. Super bem equilibrado. Tem quem curte perfumes assim. Vai amar. Esse Luna Intenso, tá? Ele é intenso mesmo. Então, é outro perfume assim que você pode sair à vontade. Não precisa de retoque. que você vai ficar a noite inteira cheirosa. É um perfume, sabe? Que chama atenção. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto muito de usar em momentos assim. Super combina, gente. Maravilhoso. Então, essa aqui é a segunda escolha pra essa categoria de festas e bala. festas, coisas mais formais, passeios mais formais. E é o oitavo da lista, tá? Próximo. O nono. Eu ia encerrar nele, tá? Mas aí tem outro que eu botei. Outro. Que eu fui separando pra fazer o vídeo. Eu olhei pra ele. Ele me olhou. Aí ele falou assim, como assim você não me escolheu? Eu falei, desculpa. Aí agora eu separei ele pra falar pra vocês. Então, esse aqui é o nono lugar. E é o terceiro dessa categoria para passeios mais formais. Que é o meu queridinho Crazy Choices da Boticário. Também tem resenha dele no canal, tá? Eu acabei não falando. O Luna Absoluta tem resenha no canal, tá? Vou deixar o link no primeiro comentário fixado. O Luna Intenso também tem. Vou deixar o link aí pra vocês maratonarem. Aproveitem e maratonem o canal. Tem vários vídeos legais. O Wild Free eu não tenho, mas vou gravar a resenha dele, tá? E o Make Me Fever Blue eu não tenho ainda, mas eu vou fazer um videozinho pra vocês, tá bom? E o Una Sense tem, tá? Una Sense tem. Vou deixar o link também. E esse Crazy Choices tem também resenha no canal, tá? Eu sei que muita gente não gosta, mas eu amo esse perfume. Eu acho que ele super combina com esses passeios formais, sabe? Ele, gente, ele é bombástico, tá? Na saída, por conta do patchouli, da nota do patchouli e tal, mas depois ele vai se assentando na pele. E ele é intenso, sim, mas aí ele não fica mais aquela coisa, assim, que incomoda. Tem que dosar nas borrifadas, lógico, mas é um perfume super ousado, super diferentão, sabe? Pra mulheres de personalidade forte, de mulheres ousadas, de mulheres maduras, sabe? Nem vou borrifar porque ele é super potente. E ele é um âmbar baunilha especiado, tá? Ele é um perfume especiado, então se você curte perfumes especiados, com um toque amadeirado, um toque... Ele tem um dulçor bem de leve, tá? Bem de leve. Então vocês tendem a gostar desse perfume. E assim, eu gosto muito de usar nesses momentos. É um perfume também que você vai ficar a noite toda cheirosa, sem se preocupar em levar o perfume pra retoque, não precisa, tá? E é um perfume assim que dosando nas borrifadas dá pra você curtir muito a noite e não vai incomodar, tá bom? É maravilhoso, maravilhoso. Então essa foi a minha terceira escolha, tá? Que é o número 9. E agora vamos pra quarta, que é o top 10, né? O décimo. Que eu falei, não, eu tenho que incluir ele também. Que é o Sublime da Casa Avatim Sublime. Tem resenha dele no canal, tá? Gente, esse perfume... Ele é super elegante, gente. Super. Ai, que delícia. Ele é super elegante. Ele é super cheiro de riqueza, sabe? De requinte. Ele te traz isso. É um perfume requintado. Então se você quer passar essa vibe nessa noite, nessas festas, usa ele que você vai arrasar. Ele é bem similar, gente. É o importado Delina de Parfums de Malha. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Ele é super similar mesmo. Então se vocês conhecem esse importado de nicho caríssimo, vocês tendem a gostar do Avatim, do Sublime da Avatim. Ele é isso. Ele é super gostoso. Você fica a noite inteira com esse perfume também. Vai ser feliz na noite. Vai curtir a noite que ele vai estar lá com você. A noite inteira. Ele é isso. É um perfume delicioso. Mulherão. Ao mesmo tempo sedutor. E elegante. É um perfume requintado. É isso. É isso que ele te traz, sabe? Então assim, ele não poderia ficar de fora. Não sei como eu tava esquecendo dele. Então eu tive que incluir ele nessa categoria. E é o meu décimo escolhido, gente. É isso. Coloque aqui nos comentários, gente. Se vocês conhecem algum desses perfumes que eu falei. Se vocês gostam. Se tem algum queridinha de vocês. Se vocês tem na coleção de vocês. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler. Tá bom? E coloque aqui os perfumes que vocês usariam em cada situação. Pra balada. Pra se eluzir. Ou pra algum passeio informal. Ou pra alguma festa. Algum passeio mais formal. Uma festa de gala. Um casamento. Uma formatura. Coloque aqui que eu vou adorar saber a listinha de vocês. Tá bom? E coloque aqui nos comentários, gente. Se vocês querem uma parte 2. Referente a esse top 10 aí. Perfumes para curtir a noite. Porque ficaram vários de fora. Então, coloque aqui nos comentários. Se vocês querem a parte 2, tá? O que a gente pode fazer é o seguinte. Se chegar a mil likes esse vídeo. Aí eu faço um top 2 desses perfumes. E posso até incluir os importados também. Porque tem os importados. A gente não pode escolher e esquecer deles, né? Então, a gente pode incluir os importados também. E contratipos. Então, quem quiser um top 2 aí. De perfumes importados e contratipos. Para curtir a noitada. Deixa o like no vídeo. Que aí, quando chegar a mil likes, eu vou fazer um top 2 aí. Tá bom? E é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho. Que assim o YouTube sempre vai te notificar. Quando os vídeos forem para o ar. Se você ama perfumaria. Gosta de saber das novidades. De conhecer os perfumes. As fragrâncias. Se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Com seus amigos e amigas, tá? E me siga no Instagram. Que é arroba perfumaninha by Gabi Castro. Tá? E é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E até a próxima. Tchau! Tchau!